E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um corte do Aftermath Connection. Eu, Eduardo Felipe e Romulo Marques falando sobre um assunto que bombou durante a semana. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você já participa do nosso grupo no WhatsApp de sorteios mensais de produtos. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop malheríssimo no centro do Rio, que está fechado na pandemia. Mas que eles possuem um site para que você compre. E eles vão despachar para todo o Brasil, bem embaladinho, tudo bonitinho. A Tunus, que faz camisas iradas, temáticas com jogos de tabuleiro. A bolsa que eu sorteio todo mês aqui no canal para quem é apoiador do PicPay. Para você carregar seus jogos com segurança. Caneca temática, porta-dado de couro. Um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorila 3D, que está sempre imprimindo um componente bonitão, bacanudo, para deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E não se esquece, a gente está participando da fase final do Prêmio Ludopédia, na categoria Mídia Audiovisual e Mídia Digital. Vai lá, vota na gente, fortalece, que a gente hoje agradece. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete a máscara. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança para fortalecer. Valeu. Ele termina a reportagem falando sobre... Devolver as licenças dos jogos do Nizia para o Nizia, para ele tocar o barco e fazer o que é. Ele vira e fala, Se você tem um jogo euro da Fantasy Flight, guarda ele, porque não vai ter reimpressão dele. Então já fica a dica aí. Se você tem algum desses ciclos jogos aí, guarda que ele vai valer uma grana daqui a muito tempo. Sacou? Para ficar com você. E a parte mais triste que tem que é ele devolver para o Kramer o jogo todo com uma arte nova e sequer botou para vender. Sequer ele botou para venda. Então se você tem uma graninha separada aí, compra isso aí da Fantasy Flight. Já está com o redesign todo pronto. É só pagar o print mundial e vai embora. Mas enfim... Eu e Eduardo, talvez a gente só possa opinar de coisas que a gente já viu ou ouviu. Mas talvez você, Romulo, por ser designer e já ter jogo lançado... Porque hoje todo mundo... Todo dia todo mundo hoje é designer, né? Mas com o jogo lançado no mercado mesmo, maluco, é foda. Eu quero gente com o jogo lançado no mercado, tá? Que é esse esquema de a editora não sentar em cima do teu produto, sacou? E não fazer a parada andar, né? A Fantasy Flight precisa simplesmente chegar e falar, meu irmão, esses jogos aqui são sinistros. Eu não vou devolver a licença agora nem fudendo. porque eu quero tudo isso na minha mão, mesmo que eu não vá lançar. E a gente tem casos de pessoas que participaram de eventos, de protótipos, se destacaram, assinaram o contrato com editoras brasileiras e simplesmente sentaram em cima do projeto. Não tocaram o projeto. É, isso aconteceu demais aqui no Brasil. Enquanto pelo menos não aconteceu demais nesse eixo sudeste, né? O, infelizmente, outros estados, outras regiões... Ficavam fora disso, né? Acabou não tendo... É muito aquela... Assim como a gente aqui tem dificuldade de ter acesso às editoras lá fora, e a gente está no mercado, né? Um bom designer do Nordeste está na periferia do mercado brasileiro sem não conseguir fazer contato com as editoras desse eixo. Tanto do Nordeste como do Sul, né? A gente teve o Moita e a Bianca, que tiveram que sair de Florianópolis, para vir para o Rio ou para São Paulo para poder fazer a coisa acontecer. Exatamente, exatamente. E eu acho que éramos, em algum momento, éramos uma rapaziada, assim, entre 30 e 40 anos, com muita energia, e não tão atento a tudo que aquilo ali significava. Então, cara, a gente fez muita merda, muita editora fez muita merda, de pegar o projeto, investir no projeto e não lançar. Porque, na verdade, você tinha uma série fora, sei lá, tentando excluir vacilos pessoais, que aconteceram vários, o mercado é cheio de histórias nesse sentido. Tinha própria dificuldade mesmo de fazer a coisa acontecer. Fazer as coisas exigia um poder de realização que eu acho que não era todo mundo que tinha, ou que estava preparado naquele momento. Mas, em compensação, também teve pessoas que tiveram a oportunidade de assinar jogos fora, com editoras gringas, que até hoje o jogo não saiu. Tem caras, conhece caras entre designers, gente que está, sei lá, está há 4, 5 anos, trabalhando num projeto, junto com uma editora, e que não saiu. A verdade é que realizar jogo é difícil, você tem que ter as coisas muito bem azeitadas para poder transformar isso, de fato, numa esteira de produção, tipo o que a Paper Games tem, sabe? Pô, está ali, né? Direitinho, lançando os joguinhos. E quando você adiciona a etapa de development nisso, fica mais complicado, né? E é frustrante, é frustrante, até porque existe uma certa mentalidade, quando você é designer de jogos, de entender que o ciclo de um jogo é muito grande. O ciclo que você tem para criar um jogo é grande, quando esse jogo vai para a mão de uma editora, o ciclo até o lançamento dele também é grande, a gente está falando aí de um ano, dois anos, três anos, isso é natural. Não tem jogo que aparece, o cara tem uma ideia, faz, desenha, coisa e tal, e pum, está na rua. Não tem exceções, tipo, a impressão que eu tenho é que o Luiz Brunhelli é assim, ele tem a ideia de um jogo, daqui a seis meses a porra do jogo está lançada. Ele passa essa impressão, mas eu acho que se eu perguntar para ele, ele vai dizer que não é bem assim, que ele matura, a ideia é mais tempo, mas ele é um cara que tem um poder de realização recepcional naquele ponto ali. E muita gente que entra para fazer design de jogos não está preparado para lidar com isso, quer uma coisa mais rápida, quer uma coisa mais imediata, e cara, não é assim que, infelizmente não é assim que funciona, eu acho que acelerou. Quer que a empresa invista mesmo, sem saber se o jogo dele vai ser bom ou não. Tem uma galera que quer isso, né? É, é a galera. Entendeu? Então, a galera tem que entender, eu acho que hoje, eu fico acompanhando uns grupos de designers de jogos no Facebook, e às vezes rola uma vergonha alheia, do cara estar questionando um monte de coisa com relação a qual material usar para fazer o protótipo do jogo dele, e quando tu vai querer ver o jogo do cara, o cara não tem nada definido, o cara está se preocupando com material de confecção antes de pensar qual o jogo que tem. O famoso botão da carroça na frente do boi, né? Exatamente, cara, exatamente. E pior que, assim, eu consigo me colocar no lado dessa galera e entender a gun, mas é pouco produtivo, gente. Não façam isso, sabe? Façam coisas com papel. Cara, o Tembotopia é um negócio maravilhoso. Eu tenho um lab, minha conta no Tembotopia é um labzinho que eu fico jogando um monte de componente e movendo a coisa de um lado para o outro, sabe? Eu fico ali interagindo, pensando e interagindo com aquele negócio. Nossa, é uma mão na roda. Você tem que exercitar muito isso antes de falar, puta, está valendo a pena eu começar a desenhar alguma coisa para esse cara aqui. E desenha aos poucos, desenha... Cara, faz uma parada protobranca. Depois você pega arte da internet. É, o cara já tem hoje isso. Faz um orçamento de ilustração, entendeu? O cara tem uma ideia, chega na comunidade e aí. Preciso de 1.222 ilustrações até quinta. Tem alguém, tem algum ilustrador no grupo querendo fazer parceria? Aí tu vai ver o maluco está há três dias no grupo, não tem tempo de maturação nenhum no projeto do cara, o cara não sabe como que o jogo dele desenvolve, não sabe como o jogo dele funciona, e o cara acha que vai, porra, descobrir o novo petróleo, mano. E o esquema que ficou bem claro para mim nessa matéria, nesse trecho final da matéria dele conversando, é a tristeza e o respeito dele pelos dois designers. Sacou? Ah, só um inútil. Será que a gente vai conseguir atingir esse nível no Brasil de respeito das editoras com os criadores? Eu converso muito isso com o Fel. A gente levantou uma bola no outro dia aqui sobre até quando vamos falar de jogo... Ah, esse jogo é de designer nacional. Quase um estigma. Quase um estigma. Quanto tempo essa descrição de um jogo de que é de designer nacional vai continuar acontecendo? Qual seria o ponto assim que a gente vai, tipo assim, pô, agora parou, não tem mais essa de, ah, designer nacional. Ah, é do jogo. Ah, é do Fel Barros, do brasileiro Fel Barros. É do Flam de Itaú. Sacou? É do Cacá, é do Romo, que lançaram o jogo e tal. Sacou? E, infelizmente, eu vejo o Brasil muito longe desse entendimento que ele teve sobre a devolução das páginas. Eu fico imaginando o quanto ele pediu de desculpa pro Kramer, cara. Imagina, né, cara? Porque o cara saiu dos Estados Unidos, vai na Alemanha, atormenta o cara, o cara assinou a liberação do uso do jogo e aí o jogo vai pro saco. O jogo morre. Imagina, cara. Imagina a situação, né? Tu se coloca no lugar do... Do cara que vai mandar a mensagem, né? Que vai comunicar, né, cara? Olha... Ah, desculpa, mas... Não tem como, cara. Porque, tipo assim, não acabou, não acabou. O amor não acabou. O cara chegou, tinha arte pronta, bro. O cara tinha arte pronta. Porra, arte de manual, tabuleiro novo, guia rápido de regras. O cara já tinha tudo pronto. E, de repente, tudo, ó... Puf, lopou. Largou de lado. Não, dava ponto pra imprimir. Era só imprimir.